Baiana Não vale nem nada, só sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana como cai no samba Ninguém se incomoda, ninguém abre a roda Ninguém bate palma, ninguém grita oba Salve a Bahia, senhor Mas a gente sabe, quando uma baiana mexe direitinho Em cima e embaixo, revira os olhinhos E dizem, eu sou filho de São Salvador Baiana que entra na roda, só fica parada Não samba, não mexe, não vale nem nada Só sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras Deixando a moçada com água na boca A falsa baiana como cai no samba Ninguém se incomoda, ninguém bate palma Ninguém abre a roda, ninguém grita oba Salve a Bahia, senhor Mas a gente sabe, quando uma baiana mexe direitinho Em cima e embaixo, revira os olhinhos E dizem, eu sou filho de São Salvador Comigo não Bahi, 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 bahi Tchau, tchau.